O outono teve início no dia 20 de março e termina no dia 21 de junho de 2023. O outono é a estação do ano que representa a transição entre o verão e o inverno. As manhãs e noites tornam-se gradativamente mais frias. A temperatura média do ar tende a ficar dentro do normal climatológico da estação. Pela rádio Selinalta, logo cedo, Ronaldo Coutinho chega com a previsão do tempo, alertando sobre o clima. A previsão do tempo Bom dia, Ronaldo Coutinho. Bom dia. O tempo segue no geral bom, com o predomínio do sol. Agora vai ficando agradável, talvez uns 22 graus. Em entrevista à TV Sudoeste, Ronaldo explica. Nos próximos dias, estão previstas variações bruscas nas temperaturas. Alguns dias serão muito frios, intercalados com períodos moderados e geada em algumas áreas do Sudoeste. É, vai continuar, né, com esse tempo bem típico da estação, que é amplitude térmica, né, ou seja, de manhã a cedo, frio. Nessa sexta-feira, por exemplo, deu 7 graus ali em Pato Branco, em algumas áreas e em outras não baixou de 10, 12. Esse tipo de situação acontece. Vai continuar no fim de semana, segunda, terça. Dependendo do local, alguns locais abaixo de 10, outros um pouquinho acima, e de tarde, 22, 25 graus. Na região de Palmas, continuou fazendo frio. Deu geada na sexta-feira, talvez na segunda faça um friozinho abaixo de 5 graus em alguns pontos da cidade e do município. O problema é que nós temos muito poucas estações nesses locais. Então, eu tenho que ter a estação na baixada, na encosta e no alto. Aqui, por exemplo, eu tenho a minha que está numa encosta e tem uma outra aqui a 500 metros de distância. Tem dias que dá diferença de 8 graus, só quando o ar está parado. E daí o ar frio vai esfriando, ele é pesado, ele vai para a baixada e joga o ar quente para cima. Quando tem vento, aí quanto mais alto, mais frio. E vai ser tempo bom. Deve entrar uma frente fria ali na terça-noite, quarta-feira, e depois já melhora na outra sexta, ameaçando geada lá por 6, 7, 8 mais ou menos. Pode ser que tenha alguma geada. No Paraná, o outono caracteriza-se pela redução das chuvas em relação ao verão, causada pelo deslocamento de massas de ar frio e seco. Maio é o mês mais chuvoso em algumas regiões do estado. O sudoeste é do Paraná, por um exemplo. Até 6 de maio, 6 de mês de maio, tu vê que aqui o Paraná, deixa eu aumentar um pouquinho, tu vê que no Paraná uma parte dele fica abaixo da média, mas o sudoeste é acima da média na chuva, a temperatura mais ou menos dentro do padrão normal, e quando chega aqui, deixa eu virar para cá, do período de 12 de maio a 11 de junho, todo o estado do Paraná fica mais acima da média, a chuva, e a temperatura normal, querendo ficar um pouquinho abaixo. Então, não deve ter problema sério com chuva em termos de quantidade. Talvez a distribuição seja irregular. E o frio vai ser, tipo, uma hora tu está pisando na brasa ou toda na geladeira. Apesar de ser na média, os treinos vão ser mais acentuados nesse período. E o chamado verão de maio, o que se prevê para esse ano? Há umas duas, três semanas atrás, ele colocava um maio quente, boa parte dele acima da média. Agora, não, ele está dando até o dia 10, mais para frio. Talvez, se aparecer o veranico de maio, vai ser ali entre o dia 12 e 22 de maio, mais ou menos, se continuar nesse ritmo. Depois, esfria de novo no final do mês. É um maio mais ou menos típico. Agora, quando eu falo veranico de maio, é calor. Não é isso que o pessoal chama qualquer calor de veranico. Nesse sentido, todo ano tem. Quando tu analisa veranico de maio dentro das normas, ele é muito raro. Nos últimos 20, 30 anos, deve ter dado dois ou três só. Agora, aquela tarde quentinha, isso sempre tem. Agora, veranico, propriamente dito, que faz calor mesmo, seria passar dos 30, noite quente, por quatro, cinco, seis dias seguidos. Esse, talvez, a gente venha ter. A chance está cada vez mais pequena. As previsões já indicam como será o inverno 2023. É, a primeira parte pode ter eventos de frio um pouco mais marcantes. A segunda parte, o problema vai ser a umidade. O que é a primeira parte de inverno? Maio, junho. Qual é a segunda parte? Julho e agosto. Então, julho e agosto também vai ter frio, mas, talvez, mais a umidade do que o problema do frio. Geada deve seguir o ritmo normal, que começa agora em maio e vai até, mais ou menos, meado, final de agosto. Em setembro, acho bem pouco provável. Acho que o problema lá na frente vai ser o plantio com excesso de umidade. Ronaldo, em seu canal no YouTube, traz informações todos os dias sobre o clima. Como? Curiosidades também. Uma delas é sobre a maçã. Aproveitei e perguntei sobre o inverno para os pomares de maçã de Palmas, no sudoeste do estado. No inverno, até bom, porque mesmo ele não sendo muito frio, na média, mas o fato de ter a segunda parte mais chuvosa faz com que a temperatura não sopa tanto. Para a maçã, é mais importante não ter calor durante o dia. Claro, tem que ter um pouco de frio à noite. Mas o mais importante é não ter calor durante o dia. Isso talvez aconteça nesse inverno. Por enquanto, está dando inverno mais para bom do que ruim. Só que eles vão gastar mais quando chegar a primavera e tratamento. Esse ano pode preparar o bolso, porque o custo de tratamento nos pomares de maçã e frutas em geral vai ser bastante carinho. Ronaldo aproveitou e explicou sobre o Laninha e o Elminho e chama a atenção dos produtores. Agora, isso aqui está ficando quente. Ele está iniciando o processo de Laninha. Se fosse o Laninho, se fosse Laninha, teria que estar assim, azul. Então, aqui está bastante quente. Ele está começando. A projeção é que a gente tenha o início da formação da Laninha no Oceano, agora em maio, junho, e ele deve começar a se acoplar, a mexer com a atmosfera, provavelmente entre julho e agosto. Então, esse primeiro semestre é bagunçado. Ele é mais neutro, começou com a Laninha, ficou neutro, agora está querendo ir para o Elminho. Então, vai ficar bem bagunçado. O segundo semestre, julho para frente, aí vai estar todo ele sobre o Elminho. E aí sim, o padrão vai ser maior o quê? Da chuva. Chuva, mais ocorrência de granizo, aqueles temporais, aquelas trovadas fortes de primavera, verão. Tudo aquilo que faz três anos que a gente não tem vai incomodar esse ano. Por isso que vai ser o problema do plantio, tratamento em lavouras e pomática, o pessoal vai ter um custo maior, vai atrapalhar na colheita do trigo, e aí geralmente acho que em agosto, em agosto, setembro, atrapalha. Mesmo que seja colher em agosto, setembro, outubro, novembro, a chuva vai atrapalhar em vários momentos. E pode atrapalhar até a colheita da safrinha. Então, esse é um problema que a gente vai enfrentar. É um Elminho forte, provavelmente de curta duração. É provável que ele já vá embora lá para a segunda parte de 2024. Ele é curto e grosso. Explicou também o que preocupa nesse sentido, com os dois fenômenos. Nem sempre o resultado é o momento. Tu pode ter um Elminho forte e não dá tanta coisa aqui. Tu pode ter um Elminho fraco e dar um bocado de chuva aqui. Vai depender de onde vai ficar esse bloqueio. Se ele vai ficar mais no Rio Grande do Sul, se ele vai ficar mais no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, dependendo de onde ele ficar, nós podemos ter problemas grandes com a chuva. Então, é trabalhar com o quê? E vamos ter problemas com chuva. Seja para a lavoura, para a agricultura ou para as cidades. Eu não sei se o Beltrão tem algum problema com o Rio na cidade. Então, tem que ficar atento. Pode ter problemas. Em alguns momentos, o Rio sair da calha. Alguma chuva excessiva. Então, essas áreas de risco nas cidades do Sul do Oeste do Paraná já tem que estar o quê? Sendo monitorada, vendo o que pode fazer, o que não dá para fazer. Já se prevenir ou se preparar para algum eventual enxurrado ou algum período excessivo de chuva. Beltrão e Pato Branco sofrem com isso, Ronaldo. Então, nesses meses aí, quais seriam mesmo para se preocupar? Não, de agora para frente. Acho que mais ou menos ali de final de junho, julho para frente, começa a ter esse problema. E a primavera que promete ser diferente. Porque faz três ou quatro anos que nós não temos uma primavera mal-humorada. E tudo indica que esse ano ela vai ser bem mal-humorada. Então, o que é que tem? Seguro contra camiso, seguro de telhado. Eu aqui, por exemplo, tenho seguro da casa. Então, é aquele dinheiro que a gente não quer usar. Mas quando der, está ali para ser usado. Então, o pessoal da área urbana, para quem pode fazer seguro de telhado, a casa em geral, ficar atento em relação a seguro para lavoura, não sei se tem ou se é barato ou não, contra granizo, seja em soja, feijão, fumo, na área da fruticultura também. Esse ano é um ano em que nós vamos ter mais dias com granizo, mais tempo mais severo, com mais frequência. Acredito que ali de meados de agosto para frente. Vai ser um ano diferente do ano passado. E já se prevenir com um custo maior em relação a tratamento. E o manejo também da adubação, tem que ficar atento. Uma coisa é tu adubar quando o tempo está seco, outra é quando o tempo está muito úmido. As principais características do outono são percebidas nas regiões sudeste, centro-oeste e sul do país. Em regiões serranas e no sul do Brasil, as temperaturas caem bastante, sendo possível até nevar. As temperaturas são amenas. A umidade relativa do ar sofre uma queda. Aumento da ocorrência de ventos e nevoeiros. No outono, aos poucos, os dias ficam cada vez mais curtos em relação às noites.